As eleições estão chegando e com elas a campanha eleitoral. Este é um momento que muita gente não gosta, mas que é super importante, porque nós temos a oportunidade de escolhermos quem vai criar leis e políticas públicas que melhorem a vida nos municípios. Ouça atentamente as propostas dos candidatos e candidatas. Observe o passado da pessoa, o que ela já fez pelo seu município e, atenção, quem oferece vantagens ou ganhos pessoais em troca do seu voto não terá compromisso com você depois. Não esqueça isso na hora de votar. Campanha Não Troque Seu Voto